Eu dou abertura para as pessoas, eu acho que existe tanto preconceito porque as pessoas não têm informação e o nosso papel como famílias atípicas é trazer informação e não ficar só julgando essas pessoas por determinadas atitudes que elas têm, porque muitas vezes elas têm determinadas atitudes sem saber que estão cometendo algum ato de preconceito. Lembra daquela palavra que eu falei lá no começo? Capacitismo. Capacitismo é o termo utilizado quando há preconceito a pessoas com deficiência física. Tá, mas vamos trazer isso mais perto. Por exemplo, o racismo, a gente sabe, é o preconceito racial. Do preto para o branco, do branco para o preto, do amarelo para o branco, do branco para o amarelo. Entenderam? Racismo não sabe.